Bom dia, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu domingo, como que tá sendo Olha aqui, vim pro sítio hoje, na casa da minha prima Mostrar as plantinhas dela aqui, olha que linda, olha Que coisa mais linda Vamos dar uma andada por aqui Olha as coisas, ah, eu adoro isso, sítio, olha Olha a florzinha dela, que linda Olha a arara Adoro essa natureza, coisas lindas que Deus nos dá Vamos dar uma andada por aqui Sempre quando a gente pode, a gente vem pro sítio Final de semana Pra poder descansar um pouco Sai da correria da cidade Olha pra vocês verem que lindo, espécie de laranja dela Muito bonita Muito bonito mesmo Agora vamos lá do outro lado que eu vou mostrar pra vocês mais plantas dela Olha o pé de amora aqui, o pé de amora dela, como que tá carregado A minha mãe tá catando aqui umas Olha aqui na mão dela Que delícia Pra quem gosta Muito bom isso Olha Tanto de amora Deixa eu filmar uma de pertinho aqui, pretinha, madurinha Olha aqui esse pézinho aqui de amora Olha aqui quantas amoras Tá carregadinho, carregadinho Tá pretinho de amora aqui Muito bonito Muito bonito, olha aí Que coisa mais linda do mundo Olha aqui nessa pontinha aqui, carregado, pretinho de amora Pé de banana Então Nosso final de semana Sempre que a gente pode A gente vem pro sítio Aqui na casa da minha prima Tem o tio também Que moram no sítio E é muito bom quando a gente se reúne nos finais de semana Aí eu vou agora lá pra frente Mostrar mais coisas pra vocês Pera aí Olha uma récola ali, olha Deixa eu chegar ali perto pra vocês olharem Patinho bebendo água Olha aqui, que lindeza, gente Que fofinhos, olha Muito bonito Ai, ai Essa natureza aqui é muito boa Vou mostrar pra vocês aqui O pé de manga dela Como que está carregado Ui, tô caindo aqui Pera aí Ai, ai Uh, caiu uma manga Olha o pé de manga dela Olha o chão Debaixo do pé de manga Como que está O pé de manga está carregadinho Carregadinho Pra quem gosta Eu adoro manga Olha ali os cavalos Olha ali os cavalos Os cavalos do lado de lá Que lindos Muito bonito, né Show de bola Vamos andar aqui Agora vou mostrar pra vocês Aqui os porquinhos Que está aqui já engordando Para o Natal, né O Natal está chegando, né Olha aí Os porco Ali pra frente é um mandiocal Bastante mandioca Bastante coisa aqui no sítio da minha prima Olha a roda do deserto dela Que coisinha mais Mais lindinha Eu gostei dessa daqui, ó Um pneu Olha esse arranjo Que lindo Samambaia Mais uma Mais uma Olha que lindo Então o vídeo de hoje foi esse Vou mostrar pra vocês aqui Como é que está sendo o meu domingo hoje Espero que vocês tenham também Um ótimo domingo Curtam aí o vídeo Se inscrevam no meu canal, pessoal Pra você estar ajudando O nosso canal a crescer cada dia mais Muito obrigada